E aí pessoal, beleza? Aqui é o Max e eu voltei para conversar com vocês sobre mais um vídeo, dessa vez falando do nosso projeto clássico, mais um vídeo do nosso projeto clássico. Já temos alguns vídeos dentro desse projeto, se você quiser conhecer ele ou procurar algum assunto em específico, podem ficar à vontade pelo canal para absorver o conteúdo que vocês quiserem. Dessa vez nós falaremos de um compositor que é completamente novo aqui no canal, que se chama Gabriele, e nós falaremos de uma composição dele que se chama Sacred Symphonies, ou Sinfonias Sacras, do ano de 1597. Eu espero que vocês estejam gostando bastante desse projeto, eu estou gostando muito de desenvolver, porque nele nós podemos tanto falar de ópera, como falar de música sinfônica, como falar de balé, como terá vídeo aqui mais para frente de balé, mas então eu estou muito feliz por essa abrangência do projeto. Sem mais delongas, vamos dar as nossas informações gerais. Como já foi dito, o nome da peça é Sacred Symphonies, ou Sinfonias Sacras, do compositor Gabriele. Ela tem duração mais ou menos de uma hora e dez, uma hora e vinte, depende aí da produção que você esteja assistindo ou escutando. Ela teve a sua estreia no ano de 1597, logo estamos falando de uma peça do século XVI, finalzinho do século XVI. E os textos são da Igreja Católica Romana. Os pontos importantes, eu coloquei aqui três pontos para comentar com vocês, conversar com vocês. E de número um nós temos, Gabriele estava com seus mais ou menos 40 anos. Por que eu coloquei mais ou menos 40 anos? Porque nós não temos a certeza do nascimento dele. Alguns estudiosos falam que ele nasceu em 1555, outros falam que ele nasceu em 1557. Então por essa incerteza eu coloquei que nessa data dessa gravação, não. Nessa data dessa composição, ele tinha mais ou menos 40 anos. Número dois, essa gravação foi uma homenagem às duas maiores publicações do compositor com o mesmo nome. Uma de 1597 e uma de 1615. Então nós temos aí essa formulação desse álbum, essa gravação desse álbum, em homenagem a essas duas peças, com o mesmo texto, claro. Uma do ano de 1597 e uma do ano de 1615, que foram as peças que mais destacaram aí o nosso compositor, Gabriele. Número três. Um outro motivo para a gravação foi o aniversário de dois grupos que participaram desse álbum. Então eles juntaram as duas obras mais populares do compositor, junto com os dois grupos que estavam fazendo aniversário de composição ali, de união do grupo, e resolveram aí então juntar o grupo com os músicos, com a orquestra, e finalizar na gravação desse CD. Na informação da produção, nós temos o ano de gravação desse CD, que foi no ano de 2012, e também ele foi distribuído em 2012 e gravado em 2012, o que geralmente não acontece, né? Geralmente, primeiro ele é gravado e depois, no mínimo no ano que vem, ele é distribuído para as pessoas. No coro, nós temos o ex-cátedra, e como condutor, nós temos o Jeffrey Skidmore. Dando um pouquinho agora o resuminho, né? Se você não conhece essa obra, o que que se trata, não sei o que que é esse tal de Sinfonia Sacras, eu vou dar aqui uma pequena pinceladinha para vocês. Sacred Symphonies, ou Sinfonia Sacras, como eu já disse, representa uma volta importante, não somente a carreira do compositor Gabriel. Sempre quando nós ouvimos uma obra ou assistimos aí algum vídeo da obra do compositor, nós estamos fazendo essa volta à vida dele, né? Nós estamos revivendo a memória do mesmo. Mas, na história musical, o que que ele quer dizer? Que quando a gente escuta esse CD, não é só uma relembrança do compositor, da obra do compositor, mas sim uma lembrança histórica musical, porque esse CD, essa composição, ela tem um papel muito importante dentro da história da música. Composto em 1597, essa peça pavimentou o caminho para o que logo se tornaria o novo estilo concerto barroco. Então, nós temos aí o precursor do que nós chamamos de concerto barroco. O concerto produzido por Vivaldi e o concerto produzido pelos músicos mais famosos do período barroco, que continua a ser popular até hoje. Olha aí, né? Então, um cara super melhor precursor. São vários textos litúrgicos compostos de forma impecável, mas dessa vez com um diferencial, com a presença da orquestra. Até agora, nós tivemos sim a representação e forma de músicas dos textos sagrados, dos textos litúrgicos, mas através do coro e ponto, que nós tivemos com vitória, com laços e também com palestrina. Dessa vez, além de ter os textos cantados, nós temos o acompanhamento da orquestra. Então, realmente é algo muito novo, muito diferente. Falando um pouco das impressões, mas anotei quatro pontos para conversarmos um pouquinho. Em número um, eu coloquei, a mim soa como um coro diferente do Vitória. Por exemplo, me soa como algo menos magistral, menos religioso. Sim, realmente, ele tem o texto, ele tem o caráter litúrgico através da escrita, através do próprio texto, mas a composição musical dele não tem aquele peso que tem em Vitória ou palestrina, aquele peso sacro. Assim, ele soa mais leve. Quando vocês escutarem, vocês vão perceber isso. Número dois, bem mais animados que os coros ou ouvidos até então. Menos piedoso e mais animado, tanto nas vozes como no acompanhamento. De fato, como eu falei aí, fazendo uma ligação com o ponto número um, nós temos então esse, não sei se seria culpa do andamento, mas ele tem um ritmo mais frenético, um ritmo mais alegre, um ritmo mais popular. Eu poderia se colocar assim, não tem aquele peso sacro assim, que quando você escuta se remete para dentro de uma catedral. Ele é uma coisa mais leve. Número três, alguns momentos ela tinha um quê de moderna, som track, em algumas sub-melodias ou algumas passagens rápidas. Eu reparei isso mesmo. Muito interessante. Tanto no coral como na composição da orquestra, tem horas que parece que é muito atual. Parece uma trilha de filme. Engraçado, nunca tinha reparado isso. Aliás, nunca tinha sentido isso ouvindo Vitória, Palestrina ou Laços. Número quatro e último. Várias composições vocais. Cinco, oito, dez e até doze vozes. Nessa sinfonia, nós podemos experimentar várias amostras de como trabalhar com um coro. Aí nós temos então a versatilidade de escrita do compositor Gabriel. Ele escreve para cinco, depois escreve para doze, depois escreve para dez, depois escreve para oito. Ele vai brincando com o coro da maneira que ele quer, da maneira que ele acha que vai ficar mais interessante. assim fazendo nós experimentarmos a cada faixa, a cada música, um tipo de composição diferente, um tipo de experiência diferente, o que torna esse CD muito rico. Pessoal, acredito que esse seja mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum pedido, por favor, podem deixar aqui logo abaixo do vídeo. Não deixem de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. E não deixem também de avaliar esse vídeo. Isso é muito importante. Até o próximo vídeo e... Falou!